Amigos e familiares, será que vão te ajudar ou te atrapalhar? E tem dois lados que você tem que pensar. Não é somente o seu lado, ou seja, os seus amigos, seus familiares, mas você também interpretar e entender um pouco o que acontece do outro lado com esse cenário da influência externa. Eu sou Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu marido e a sua esposa de volta sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Aproveita e já dá um joinha nesse vídeo aqui, se inscreve no canal e aciona o sininho para que você possa ser notificado e notificada sempre que eu colocar vídeo novo que acontece todos os dias. Primeiro vamos falar da sua parte que é muito importante. É muito comum no momento da dor do sofrimento nós buscarmos auxílio e apoio externo e nós recorremos às pessoas mais próximas, às pessoas que nós temos amor, temos confiança, temos algum tipo de conforto ali. Isso acontece principalmente com os melhores amigos e familiares, principalmente pais, mães e assim por diante. Nesse ponto eu tenho que te dizer que essas pessoas vão ter enorme boa vontade, uma intenção incrível de te ajudar. Porém, como eu sempre falo e analisando já diversos cenários, eles vão superestimar a capacidade deles em conseguir te ajudar e vão acabar te prejudicando. Não é porque eles querem, mas porque eles não sabem como. Por mais que você diga, inclusive, olha, mãe, pai ou amigo ou amiga, não fale com o meu ex ou com a minha ex. Fique tranquilo, só estou falando com você porque é isso que eu estou sentindo. A pessoa vai superestimar a capacidade dela e muitas vezes vai até chegar lá, olha, não conta nada para ela, mas falando com o seu ex, seria interessante que ela está diferente, é uma pessoa do bem, etc e tal, e vai conversar com a pessoa querendo ajudar, acreditando, inclusive, que ele ou ela, ou seja, o seu amigo ou sua amiga, pode ser o salvador da pátria de todo o cenário que você está vivendo. Afinal de contas, ele gosta de você, ela gosta de você, seu pai, sua mãe, seus amigos, eles gostam de vocês. Mas, com isso, na verdade, eles querem que vocês saiam dessa dor e desse sofrimento e vão tentar ajudar da forma que eles sabem. E isso pode ser uma catástrofe para o seu lado. Primeiro porque a outra pessoa vai ter certeza absoluta que você pediu para eles conversarem. Não, Luciano, mas eu não pedi, eu avisei. Não interessa o que você fez, o que deixou de fazer. Porque a percepção que a outra pessoa vai fantasiar ou acreditar que foi é o que vai valer na cabeça dele ou dela. E isso vai colocá-los de novo no pedestal e, de repente, o seu trabalho de estar fazendo, por exemplo, um afastamento, trabalhando em você, vai tudo por água abaixo e você vai ter que começar tudo de novo. Primeira recomendação que eu tenho para vocês não envolva parentes, familiares, amigos e assim por diante. A não ser que seja uma pessoa extremamente especializada nesse assunto. E aí, sim, ela vai poder te ajudar naturalmente. Caso contrário, ela vai querer te ajudar a sair da dor, resolver o problema. Ou então, você vai acabar criando um outro desafio lá na frente. Vamos supor que ali na frente você consegue voltar com ele ou com ela. E o fato dessa pessoa ter feito você sofrer, ter feito você ter muita dor, chorado por dias, emagrecido muito, e por causa de você ter expressado isso para o seu pai, para a sua mãe, seus irmãos, familiares, assim por diante, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ser mal vista dentro da sua família. E, naturalmente, isso vai criar uma resistência e um grande desafio para que vocês consigam criar novamente um ambiente harmonioso, inclusive, entre todos. E isso vai ser um problema. Agora, E o outro lado, Luciano? Será que o outro lado também tem ajuda externa? Ou influência externa? Com certeza. Então, veja, não é só porque a outra pessoa vai ter amigos, amigos que vão vir falar, mas eles vão buscar a ajuda externa. E esse é um ponto que eu quero que você tenha atenção. Porque eles vão buscar também ajuda com amigos, familiares, que apoiem o que eles estão fazendo. Diferente de querer curar a dor, eles vão querer buscar pessoas que vão apoiar, que vão dizer aquilo que eles querem ouvir. Pessoas que encorajem eles a seguirem em frente. Falar, é verdade, ela não estava sendo boa, até porque ele vai contar a versão da história dele, ou dela. E isso vai acontecer. Então, sim, existe a influência externa. Isso acontece porque eles estão com medo de estar fazendo uma grande besteira e estar deixando uma pessoa incrível. Então, eles precisam procurar pessoas que vão validar. Então, inclusive, é muito comum você ver a pessoa que saiu de uma relação buscar apoio com pessoas que estão o quê? Separadas, divorciadas, solteiras. Por que será? Porque eles têm medo de escutar aquilo que eles não querem. De buscar, por exemplo, ajuda de uma pessoa que tem um casamento maravilhoso ou que já venceu um divórcio. E essa pessoa vai falar exatamente o contrário. Amigo, deixa de ser trouxa. Você não está querendo evoluir, não está querendo ser melhor ou aprender com os erros e está abandonando a sua família. Ele não vai correr esse risco, percebe? O que ele vai buscar ou ela vai buscar? Apoio com os amigos ou as amigas solteiras. Já viu isso acontecer? Depois compartilha comigo o que eu quero saber. É muito comum a pessoa exatamente se conectar com outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa que ela. Luciano, mas e se isso acontecer? Então é o fim? Não, claro que não. Só que esse é o ponto que vai acontecer do outro lado e você não deve ficar assustado ou assustada. Muito menos em jogar a toalha ou acreditar que por causa desse comportamento dele ou dela, estar buscando contato ou aprovações de pessoas que estão também nessa situação, então ele vai aderir ao clube do divorciado. Ela vai aderir ao clube das solteiras e à curtição de vida. Isso provavelmente vai acontecer nos primeiros meses, talvez. Mas em breve isso vai mudar. O que importa é o que você faz nesse período. Quem você se torna. O que você muda para poder colocar em xeque o que ela está percebendo. E aí, o que fazer para mudar essa percepção vai ser tema naturalmente de outros vídeos, até porque já tem muitos aqui no meu canal. Então eu quis trazer essa clareza para você não ficar assombrado, assombrada. Não deixe esse fantasma de familiares, amigos seus ou da outra pessoa entrarem num circuito que você tem que resolver. Você vai precisar ter uma estratégia realmente muito bem estruturada para poder colocar em prática e quebrar todo esse padrão. É isso que eu ensino aqui no meu canal. Portanto, se você não fez no começo do vídeo, faça agora. Se inscreva e acione o sininho. E aproveita, compartilha com aquela pessoa que está passando por isso e acreditando que não tem mais jeito porque está tendo ajuda externa. O seu ex ou sua ex ou a ex da pessoa está tendo ajuda externa e querendo apoiar a decisão. Tudo é reversível. Basta você saber o como fazer. Então se inscreve aqui e aproveita e entra no nosso canal dos Guardiões, o canal do Telegram, que eu aviso quando tem os próximos eventos gratuitos e é onde eu explico em detalhes toda a estratégia que eu aplico com todos os meus alunos e assim por diante que estão tendo resultados incríveis. E é um evento gratuito. Ok? Vai lá, se inscreve para você não perder nada. Te vejo no próximo vídeo.